Antes da gente iniciar aqui, eu quero avisá-los que temos produtos oficiais do canal no site da loja. E para encontrá-los é muito simples, basta acessar o link aqui na descrição ou procurar pela loja e pesquisar Russell. Lá você encontrará regatas, moletons, camisetas e muito mais. Então o que está esperando? Corre lá e garanta a sua! Ah, muito bom! Será que a gente vai conseguir encontrar o nosso pântano aqui? Ou de repente outros Shrek Hacks? Eu acho que pode ser que a gente consiga. Já vou ficar dando uns gritos aqui. Muito bom, sério mesmo. Isso aqui está irado, velho. Está bizarraço, na verdade. E rapaz, espera aí que eu acho que eu vi alguma coisa aqui. Já vou chegar na mãe aqui. Já observando em volta para ver se tem alguém que a gente pode caçar já. Vamos devorá-lo. Olha isso! No final das contas não era nada. Infelizmente ainda estamos sozinhos aqui. Mas muito bom, né? Já que eu gosto de ficar sozinho mesmo. Caraca, eu estava atravessando aqui e eu acho que eu não vou conseguir. Nossa, está descendo muito rápido. Qual é Shrek? Eu sei que você gosta da lama, mas vamos dar um esforço aí, né? Aí, ó, perfeito. Conseguimos agora. Muito bom. Vou deitar. Aí, quase que não deu. Quase. Não, na moral, isso está muito bizarro. Acabei de chegar aqui no meu pântano. Que no caso é meu pântano mesmo agora, porque eu estabeleci um território. Já temos algumas fontes termais aqui. De repente a gente entra para dar aquele banhinho básico. Olha só a tropinha que tem aqui. Tem um filhotinho de Hex. Tem um Neuro Espino. Tem um pack alien, eu acho. Ou um hipo pack. Caraca, é um hipo pack, velho. Olha só aqui. Mandar uma ameaça para ele. Saia do meu pântano, rapá. Eita, ele está vindo. Não, me deu uma cabeçada. Qual é? Ah, o cara velho. Toma, acertei. Não pegou? Ah, não. Agora ele vai ver. O que? Estão fazendo no meu pântano. Sai do meu pântano, senão vai tomar. Está correndo. Toma. Ah, quase, quase. Opa. Ah, ele tentou, galera. Caraca, luta frenética aqui de Shrek versus um hipo pack. Ó, toma. Agora, 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 agora. Ah, ele está tentando. Quase, galera. Opa. Ah, quase que ele tomou. Vamos lá. Agachadinho aqui, fica de costa. Vamos ver. Olha só. Puta. Puta, foi. E deu uma mordida, velho. Ok, né? Ele está vindo aqui. Toma. Quase. Vou ficar de costa para ele vir. Propositalmente. Ó, chamando a atenção dele. Beleza. Ah, quase, quase. Ah, galera. A gente poderia ter pegado ele. Sério, está difícil essa lutinha contra... Ó. Quase. Aí. Peguei, peguei. Aí, eliminado. Haha. Grito do Shrek. Caraca, agora que eu ouvi que a gente tem um Camaro, um Nazuto e um Cerato. O Cerato eu já tinha visto, mas um Camaro? Eu não lembro de ver aqui no pântano. Caraca, está cheio. Por que que está cheio de bicho aqui no meu pântano, rapá? O que que estão fazendo no meu pântano? Quer saber? Eu vou expulsar essa galera do território. Aí, ó. Vamos banir aqui. Vamos expulsar todo mundo. Esse filhote de Rex também vai para a vala. Sai daqui. Aí, ó. Senão vai ter uma mordida. Está vendo esse Cerato aqui, ó? Ó. Vou eliminar do lado dele. Só para ele entender o recado. Toma. O cara terminou de matar. Sai. Vai para lá. Ah, filhotinho. Não me obriga. Ó. Ó, o Spino Raptor. Mandou ameaça para mim. Saiu correndo ali, ó. Ah, não. Vem. Sai para lá, rapá. O cara da minha cara caça aqui, ó. Todo isso aqui é meu território, filho. Sai daqui. Ó. Ah, galera. Ele poderia ter tomado. O cara deu uma arriscada. Se eu tivesse ido para frente, ele teria sido acertado. Ah, e não se preocupem aqui, porque a gente está no servidor sandbox e dá para a gente fazer qualquer coisa que é liberado. Então, não estou quebrando nenhuma regra. Ah, bom. Então, assim sim. Colou atrás agora. Ah, não. Ah, não acredito. Ah, vazou para lá. Beleza. Calma. Calma. Temos que, né? Ficar naquele momento pensativo. No que a gente vai fazer, na estratégia que a gente vai tomar e provavelmente ele vai vir correndo e dar um pulo por cima de mim. Já estou ligado. Olha só ali, ó. Outro Spino Raptor. Aquele que tinha driblado o pack. Está me ameaçando aqui ainda. Toma. Oh, se acordou ali o menino. Bora, 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 bora. Toma, toma, toma. Ah, quase que ele bateu a cabeça na pedra. Se ele tivesse batido, teria ido para a bala. É verdade. Eu vou pegar o desavisado aqui, ó. Se liga. Toma. Eliminado. Pronto, amigo dele já era. Aí, agora é um contra um. Aí, deu um grito aqui. Ele está vindo, está vindo, está vindo, está vindo. Ó, vamos ficar assim, ó. Ele está correndo para lá. Vamos lá, vamos lá. Ah, peguei ele. Se assustou. Ah, se assustou. Ah, ele até deu um pulinho ali, ó. Ó o rexinho aqui. Quem tu quer, rexinho? Vamos pegar o rexinho também. É isso, sai daqui, rex. Toma, eliminado. Estou expulsando todo mundo do meu pântano. Só falta aquele lá agora. Olha, ele bateu a cabeça. Ah, quase, galera. Eu achei que ele ia bater a cabeça. Aí, foi embora. Aê, beleza. Está indo embora agora. Muito bom. Pronto, pessoal. Expulsamos todo mundo do nosso pântano. Viram? Que é Shrek. Shrek? Shrek. É bom, galera. Depois de expulsar todo mundo. E agora já está ficando de noite. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Foi muito engraçado e irado. Deu para brincar bastante. Espero que realmente tenham gostado. E só para vocês aí que querem saber. Eu estou aqui num servidor chamado Welcome to the Land. Que parece que é um servidor onde o pessoal usa para treinar. Pelo que eu entendi, um clã aí gringo usa para treinar. E a gente pode utilizar aí para fazer as brincadeiras e tudo mais. Mas espero que vocês tenham gostado. Então, valeu a todos. Até mais e tchau. Fuuuui. Fuuuui. Tchau. 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 Tchau.